Já pensou em estar voando pelo deserto e dar de cara com um verme gigantesco e que quer comer você? Nós vamos ver um verme? Onde há mineração de tempero a vermes? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo! O Universo de Duna é baseado na franquia de livros que fez muito sucesso nos anos 80, quando se passa em um futuro galáctico distante. Pessoas e seres das trevas convivem com monstros e decidem o futuro em um universo feudal. E hoje iremos analisar os vermes gigantes de Duna. Eles defendem as areias temperadas. Duna se passa em um futuro distante, no meio de um império intergaláctico feudal em expansão, onde os feudos planetários são controlados por casas nobres e que devem aliança à casta imperial da Casa Corrino. O livro conta a história do jovem Paul Atreides, herdeiro de Dock, Leto Atreides e da respectiva Casa Atreides. Na ocasião da transferência de sua família para o planeta Aráquis, a única fonte no universo da especiaria Melange. Uma história que explora as diversas interações entre política, região, ecologia e tecnologia. E escolhas e consequências em alicerce às emoções humanas. O destino de Paul e sua família, seu novo planeta e seus habitantes nativos, os subestimados Freeman. Assim como o destino do imperador Padre Disha, da poderosa corporação espacial, a seu serviço e da misteriosa ordem feminina das Bene de Tyrmity, acabam todos interligados em um confronto que mudará o curso da humanidade. Os vermes gigantes. Os vermes da areia eram a forma de vida predominante em Aráquis. Doutor Yui, tem alguma informação sobre os vermes de Aráquis? Os vermes da areia eram a forma de vida predominante em Aráquis, o que é um planeta de extrema importância nesse universo e também é conhecido como Dona. Essas formas de vida são tanto honradas quanto temidas e são consideradas como vitais e mortais. Já houve relatórios de vermes com mais de 450 metros no centro do deserto. Os vermes da areia eram extremamente territoriais. Assim que dois vermes sentiram a presença um do outro, eles soltavam rugidos de desafios. Errando de exaustão com o cheiro do líquido de suas glândulas cavernosas. Os vermes da areia eram uma forma de vida nativa do planeta Aráquis. Eles vivem sobre os vastos desertos de dunas de areia que se estendiam pela superfície do planeta. Mas mais importante ainda, os vermes da areia são um fator essencial na criação do Spice Melody, uma espécie de substância que é usada nas viagens de dobra espacial. Os vermes da areia vivem sobre areia. Atraídos por vibrações rítmicas na superfície, eles iriam invadir em busca da origem de tais vibrações. Era um esforço para defender seu território, do qual eram altamente protetores. Portanto, ver um verme viver para contar sobre ele era extremamente raro, exceto para os misteriosos Freeman, que haviam alcançado algum tipo de domínio sobre a besta, após anos vivendo em Aráquis, quase sendo considerados pessoas nativas de lá. Os vermes da areia eram uma forma de vida predominante em Aráquis. A faixa do deserto e a região do Polo Sul são proibidas. Os vermes da areia eram extremamente territoriais, e é assim que dois vermes sentiram a presença um do outro, eles soltaram rugidos de desafio, perrando exaustão com o cheiro dos líquidos de suas gargantas cavernosas, atraindo um ao outro. Pelos padrões, qualquer verme da areia pode crescer até um tamanho enorme, se a gente pode dizer assim. O Dr. Yu citou que as espécimes podem chegar até 450 metros de comprimento. Já houve relatórios de vermes com mais de 450 metros no centro do deserto. E foram avistadas por observadores no deserto profundo, como podemos ver nesse vídeo. Para fazer uma comparação, acredita-se que o maior animal da Terra era uma baleia azul, medido apenas 33 metros, ou cerca de 7% do comprimento de um grande verme da areia. De apenas 125 metros. Apenas. Muitas coisas comumente associadas a araques são cercadas de mitos e mistérios, e os vermes da areia não são uma exceção. Algumas pessoas acreditam que os vermes podem chegar de 700 a até 1.000 metros, e existirem nas regiões do Polo Sul, mas isso não pode ser confirmado devido à hostilidade daquela região. A faixa do deserto e a região do Polo Sul são proibidas. Paul Trades, durante o seu julgamento sobre os vermes da areia, relatou para todos lá os maiores tamanhos até hoje, e até mesmo o máximo observado, contando a sua experiência enquanto voava uma vez, e viu um ser gigantesco. No entanto, há alguma controvérsia em relação a essas estimativas, já que as fábricas de colheitadeiras teriam cerca de 120 metros de comprimento. Assim, o dímetro da mandíbula de um verme da areia, ou pelo menos a areia deslocada por sua mandíbula, já foi descrito como o dobro dessa largura, embora essa espécie em particular fosse considerada um grande exemplo da espécie, um verme da areia com mandíbula de 240 metros de diâmetro excederia o tamanho até mesmo dos mitos, que supostamente poderiam ser avistados em um deserto muito mais profundo do que a típica região de mineração de especiarias. Devido a dificuldade de estudar essas criaturas, não se sabe sobre os vermes da areia selvagens, ou seja, é muito difícil de estudar esses seres. A longevidade do verme da areia é supostamente extrema devido a seu tamanho e sua grande resistência, e é estimada em milhares de anos. A APARÊNCIA A pele deles era grossa, áspera e de cor laranja. Ela tinha uma função simples de uma armadura, e era composta por muitas escamas, cada uma com alguns metros de tamanho. Essas escamas se sobrepunham e se interligavam, para formar a armadura que protegia contra a invasão interna de areia. Como os Freeman descobriram essa armadura, embora quase impenetrável, poderia ser explorada. Ao abrir as bordas de uma ou mais escamas, a integridade da armadura seria comprometida. A areia então agora estaria ali para entrar no interior bem macio do verme da areia. Isso causaria uma intensa irritação para o verme da areia. A besta então começaria a enrolar aquela parte que está em contato com o solo, até que a escama de bruxos estivesse no ponto mais alto do solo do deserto, ou seja, no topo de sua cabeça enquanto ela se movimenta, minimizando assim a quantidade de areia que poderia entrar. Os Freeman estão preparados para cavalgar, se podemos chamar assim, na besta. Enquanto ela rolava, a sua escama aberta em direção ao seu ponto mais alto, ele poderia literalmente montar o verme. Enquanto as escamas permanecessem abertas, o verme da areia não submergeria. Então, os ganchos foram colocados na frente da besta, na forma de controlar o movimento lateral. Como resultado, montar vermes tornou-se um método de transporte viável, até mesmo sagrado, para os Freeman através da superfície do planeta. Na verdade, a distância que é medida nessa região não é feita em quilômetros ou mesmo em metros. Eles usam vermes de areia como uma medida de distância, que alguém poderia cavalgar em um verme até que esse ser ficasse exausto e submergisse. Por exemplo, um passeio de 20 minhocas seria considerado uma jornada longa e difícil. O funcionamento interno de um verme de areia se assemelha a ser de um alto forno maciço, produzindo um calor intenso de chamas. Isso, por sua vez, forneceu o vínculo ambiental do fornecimento de oxigênio a aráquis, já que não tem plantas. Ou seja, alguém precisaria aí conseguir fazer aquela troca do gás carbônico para produzir oxigênio. E essa grande quantidade desses seres já é o suficiente para conseguir dar o oxigênio necessário para quem vive nesse planeta. A boca desse ser é posicionada na extremidade dianteira da criatura, e poderia facilmente consumir objetos gigantescos, como nós mesmos já vimos quando ele engoliu uma colheitadeira de especiarias, e que ficam no solo do deserto coletando essas coisas. O cheiro do verme da areia foi particularmente documentado, com um cheiro forte e duro de canela que essa besta exalava, especialmente da boca. Alguns disseram que podia sentir o cheiro mesmo antes de ser visto, uma espécie de mecanismo de autodefesa ou mesmo até de amedrontar as suas vítimas. A presença da especiaria Melange, usada para viagens galácticas, era intensa, assim como seu odor, ou seja, muitos caçadores de vermes da areia utilizavam esse cheiro para conseguir aí localizar e caçar esses seres. Tempero. Tempero puro, não refinado. Essa, sem dúvida, é uma das curiosidades mais incríveis que a gente pode ver aqui. A aproximação de um verme da areia em direção ao seu ponto de ruptura era frequentemente indicado por um relâmpago seco que frequentemente ocorria na área, com resultado da eletricidade estática sendo descarregada no ar carregado positivamente. Sinal de verme. É um sinal de verme. A dieta. O principal componente da dieta do verme da areia era a areia e outros componentes inorgânicos e secos da crosta de arax. Também acredito que eles peneiraram o plâncton da areia para se alimentarem, muito parecido com o que as baleias fazem, pecando pequenos micro-organismos e transformando eles em energia. Música Essa parte é muito importante. A água é fatal para um verme da areia. Mesmo em pequenas doses, a água que entrasse no seu corpo de um verme da areia atuaria como um catalisador para acelerar o seu metabolismo a ponto de se tornar instável e suas funções biológicas vitais falharem rapidamente. Essa foi uma morte violenta e presumivelmente dolorosa para qualquer tipo de verme da areia. Música O processo de criação de um verme da areia, quando por exemplo, o sua larva, a truta da areia, uma espécie de sanguissunga que é o ciclo inicial da vida de um verme da areia, se uniu após converger para um estoque da água nas profundezas da superfície de arax. Na verdade, a água ocorria naturalmente em arax, porém, devido ao referido processo, ele sempre acabava sendo destruído. A mistura dessas trutas de areia e água foi então convertida em um produto químico líquido, que o verme da areia era capaz de digerir sem ser venenado. Por outro lado, esse produto químico poderia interromper a superfície do deserto em uma explosão violenta chamada massa pré-especiaria. A truta da areia que sobreviveu a esse evento se agotinaria e conseguiria completar a metamorfose e, assim, virar um jovem verme da areia. Eu vejo muitas coisas. Na sociedade em que o verme da areia foi essencial para a criação da Spiceria Melange, é uma escala macro do verme que a areia teve um enorme impacto na humanidade. Para a população de streaming do planeta, a criatura era um símbolo espiritual de sua fé e os via como encarnações físicas do deus único, de sua religião, zenzúcio, original. Dentro da cultura freeming, o verme da areia tinha vários nomes adicionais, notavelmente o criador Shaihutsu, que significava de maneira variada, o velho do deserto, velho pai da eternidade ou avô do deserto. Os jovens vermes da areia eram usados pelos freemings em cerimônias especiais, ou seja, eles eram usados como rituais em grandes eventos culturais, tendo, assim, um papel importante como vermes da areia. Declínios do verme da areia A reverência prestada ao verme da areia se espalhou por todos os lados do mundo. Isso continuou durante o governo de Letra Tritsegundo, devido ao fato dele ter se tornado uma espécie de híbrido, tanto homem quanto verme. A terraformação de Arax representou um grave risco para os vermes da areia, que considerou fatal a vida do deserto árido. O processo de reversão da terraformação havia começado no final do reinado de Leto. Ele próprio voltou a ser turto da areia ao morrer. Esses eventos viram o verme da areia mais uma vez prosperar em Arax por aproximadamente mais de 1500 anos. Durante o reinado de Leto II, alguns vermes da areia menores também foram removidos e enviados com navios colonizadores durante a dispersão. Este exército acabou tendo um sucesso questionável. As ações hostis tomadas pelas honradas madres resultaram no fim de toda a vida em Arax, e incluindo, acreditava-se que os vermes da areia remanescentes. No entanto, isso não foi antes de Militeg e Deverthread terem conseguido capturar um verme da areia, mantido em um ambiente artificial dentro de uma casa, a base secreta temporária da Irmandade. Esse verme teria sido a chave para a propagação de sua espécie novamente. Chamando o Segador 9, sinal de verme.